Fala comigo, seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Gente, ó, estamos começando o vídeo daqui de casa, porque é o seguinte, estamos indo pra Minas Gerais, e estamos esperando só o cara limpa. Cara limpa! É, cheguei, Lino, tá lá aqui no portão. Cara limpa, pá, é por isso que eu escutei, eu escutei um carro batendo aí, e era tu? Era eu, ó. É, mano, tá calorinho, tu é doido? É doido, e lá vem água, ó, tá fechando. Olha o tanto de molinete aqui que nós vamos levar, galera. Carretinha já tá aqui, ó, pronta aqui, com um monte de coisa, os colchão, as bagueiras todas, tamo levando dor disso de arado, e é muita coisa que nós estamos levando. Ei, nego, será que dessa vez nós vamos pegar peixe? Ah, isso é possível, né? O povo tá na expectativa de nós pegar peixe, não tá? É, bora ver. Mas nós estamos fazendo o possível, então. É, bora ver. Galera, não é que nós não queiram tá pegando, não, galera, é porque tá difícil mesmo, mas dessa vez o cabo aqui nós estamos indo, ele falou que lá tem muito peixe. Ah, não, vocês garantiram, né? Tá garantido. E nós estamos indo pescar com um cara rico. Olha aí. Milionário. Eita. O homem tem a bala. É, então, é da lancha. Vai, cabeça branca. Ele mandou uma foto se doida pra mim, o homem tava, não era só a cabeça, não, tava com a cara toguinha, pitava de branco. Eita. O homem, vocês sabem do que eu tô falando? Será que ele sabe, pai? Não, não sei. O homem tem cabelo branco, hein, não. Rapaz, aquele bicho lá, ele tá com 28 com a carinha de 50 e 5. Galera, brincadeira, galera. Vamos lá agora, galera. Galera, vamos ver se vocês conhecem esses caras lá. Lá tem até um tal de cachorrão selvagem. Cachorrão selvagem. Diz que o homem lá é bagaça, entendeu? O homem é o cara pegador de peixe lá mesmo. Vocês conhecem esse povo aí? Se vocês conhecem, a gente já comenta aqui. Cláudio, 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 o que tu acha desse aparelhinho? Esse eu nunca vi, não. Será que isso é tudo, isso tudo mesmo, pai? Rapaz, só pra gente ver, né? Ou será que é aquele pitzinho da Cassie lá? É, dessa é igual. Se for igual aquele pitzinho da Cassie lá, aquele bicho é um perigo, né? Aquele lá é, aquele cachorrinho chato mesmo. Galera, vamos arrochar aqui agora, pra nós tá tocando, porque nós vamos chegar lá de noite, pra nós tá fazendo uma pescada de traíro ainda hoje. E vai ter peixe frito hoje, se Deus quiser. Beleza? Acompanha aí. Tchau, obrigada. Deus eba, galera. A carretinha quebrou. Olha aqui, mostra aí. Mostra pro povo aí. O que que aconteceu aqui? Desculpa o amantecedor, né? Não, não, não. É só os parafusos. O rapaz vai colocar os parafusos novo, tá, gente? O rapaz vai colocar os parafusos de novo. Ah, foi só os parafusos, né? Isso. Aí vai arrumar aqui agora, senhor. Aqui, ó. Foi só o parafuso aqui, ó. Ei! Vamos se atrasar um pouco, mas daqui a pouquinho, vai dar certo. Segura aí que nós estamos chegando em Minas Gerais. Só o destino de cor, não solta, mas a gente presta a máquina. Presta a máquina, o senhor vai ali, ó, dentro daquele buracão lá. Mete o sol. O senhor tá doido, o senhor tá vendo esse é gás. Vai encostar e vai morrer. Ai, meu filho, sabia, não tava aqui. Presta. O Paulo Caba querendo só soldar um burjãozinho. De gás. De gás. Ele vaza antes. Rapaz. Ah, rapaz. Queria matar todo mundo mesmo, Caba. E aí, galera, chegamos agora na cidade de Cristalina. Acabamos de passar ali por São Bartolomeu, né? Isso mesmo que chama. Agora nós vamos pegar aqui Cristalina, Caldas Nova, São Paulo. Saída 95, nós vamos ter que virar bem na frente ali. E nós vamos aqui pelo Google Maps aqui, né? É, nós somos desses. Acabamos da localização e nós vamos. Né, não, Cláudio? E aí, Cláudio, você já foi pro lado de cá, já? Já. Pro lado de Uberlândia? Já. Já? Já. É, mas ó, Cláudio, eu vou falar uma coisa. Eu sou muito mais elevado pelo Google Maps. Porque a última vez... Ele disse saber. A última vez nós passamos quantos quilômetros? 85. 200. É mais aquele dia, né? Ah, agora... Ah, não, agora tu conhece, né? Agora não é nós errados de novo aquela... Ah, não. Agora não é aquele rio lá nós é, Cláudio? 200 metros, virem à direita na BR-050. Ah, não, não passa pelo velho no pão de queijo, não. Vamos pôr no pão de queijo aqui, o velho no pão de queijo. Simbora. A gente pôr no pão de queijo aqui é, pôr, o maior bicho aqui é caro. Caro, ele é caro. É caro, o maior bicho é bom, né? É. Agora nós vamos entrar aqui, esse viador, vim. Ei, pô, tem alguém aqui de Cristalina que segue nós aí. Comenta aqui embaixo quem fala assim, eu boro aqui em Cristalina, Rú. Vamos pescar, vamos pescar com esse lugar bom. Aqui nós vem, aqui é perto. Aqui nós vem, é pertinho. Gente, ó, esses lugares longe, gente. Tem um monte de gente convidando nós pra ir em lugar longe, mas é muito longe, gente. Ó, ó a piada, teve um rapaz que falou bem assim pra mim, Mariana, vamos pescar lá no Instagram. Vem pescar aqui, você é o Hudson, vai do Rio, eu sou do Goiás. Aí eu respondi pra ele, eu falei, não, fala lá com o Hudson, que fala lá com o Hudson que a gente vai, ele que combina as pescaria. Aí quando pensa que não, ele diz assim, ó, só que é do Mato Grosso. Gartinho, 600 quilômetros. Quem que tá achando disso? Óbvio, o cara falou quando nós ir lá passar um final de semana lá, sábado, domingo lá, 600 quilômetros. Meu amigo, nós não somos ricos não, macho. Tem que ir lá no lugar, ele compra. Ué, tem que ir no lugar, ele compra. Tem que chegar no mesmo dia. Nós tem que chamar o Leonardo. Quando você chamar o Leonardo, ele ajuda nós, né, Cláudio? O bicho lá, ele disse que trabalhar não, mas pra pescaria ele levanta cedo. Aí teve uma moça que disse assim, nossa, carro de pescador nem sim, não, carro de pescador é caminhonete. Eu falei, Flá, de pescador rico, né, que o pobre nós andamos de qualquer um. É, minha filha, esse ponto vai branco aqui, o bicho é mais conhecido no Brasil que tudo. Aqui é pauleira, menino. Agora vamos tocar, meu povo, vamos tocar. Não vai pegar a boca, não vai pegar a boca. Gente, estamos passando aqui por Campo Alegre. Minidade Campo Alegre, lá, ó. É. Campo Alegre é gordo. Onde de Catalão, né? Isso. Cláudio, guarda uma necessidade aqui. Essa cidade aqui é... É a? É a? É a, claro. Ah, não tem a placa. Ah, galera, agora nós. É uma cidadezinha. É uma cidade aqui, tem um pé de manga bem ligue, ó. Tem. Olha só, olha só, acho que o povo vai descobrir pela aquela obra bem na frente ali, pela treina aí. Agora, ixi, o morro vai tampar. Vixe, é uma igreja. Uma igreja, né? É. É, galera, nós. É, cláudio, peraí, vai pra cláudio novo. Cláudio, qual é essa, meu amigo, velho? Essa cidade aqui é a cidade... Cidade curta, né? Que ela acabou, né? É, acabou a cidade. Ela tá acabando. Mas e aí o nome? E o nome? 600 metros. Google, fala, Google. ... para permanecer na BR 050. É, acabou a cidade, claro. Pires Belo, não é a Pires? É, peraí. Eu vou descobrir se eu tomar uma multa bem quinha. Peraí, eu vou frear, né? Não é multa não. Ah, mas é o porte? Eu tô aqui acelerando. Porto de Pires Belo. Continuindo, gente. Pires Belo, galera. É Pires Belo. BR 050. Eu descobri. Eu não pôr de casa, né? Eu não sei se eles esperam. É, o Catalão 35 quilômetros. Caraca, o Arinha 109. 040. 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 Ó, o Cabo quer esperar pra fazer o gato aí, ó. É, pra fazer o gato mesmo. Onde a cidade grande é essa, moço? Catalão. Catalão só. Catalão, é. É, Catalão Freios e Peças. É Catalão mesmo, gente. Catalão mesmo. Galera, estamos passando. O Catalão só tem dois prédios. Galera, estamos passando agora em Catalão. É grande lá. A gente acha que é Catalão, né? Que a gente viu só o nome ali no Catalão Freios. Catalão Freios e Peças. O Scania. O Posto Comboio. O Posto Comboio. Ó, pessoal, é aqui. Tá, acho que é uma ladeirinha aqui. Será que tem cigarro nesse local? Não, é. É, eu tenho que pular. Olha lá, que cheveu. Ai, meu Deus, o tamanho do cachorro. Ah, vai, você veio. Não pulou não, cara, não pulou não. Não, cara, não pulou não. Olá, tudo bom? Rapaz, vocês vêm mesmo? Vimos, que nós não iamos deixar de vir. Aí, olha. Palavra é palavra, né? Belão já falou que vai bloquear o velho do Rio, Mariana, Lutz. Esse aqui que é o cachorro selvagem? Esse aí é o cachorro selvagem. Mariana, como é que está? Vamos, vamos, tudo bom? Vamos, Mariana, tudo bem? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, está aqui no sangue para ver. Bem-vindo na terra do Rio, rapaz. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado. As minhas gerais. Oi, tudo bom? Mariana. Seja bem-vindo, Mariana. O que, gostou daqui? Que isso, cara? Vocês têm um asfalto bem quica. Na porta. Caramba. Mas não é rala, filho. Lá nós sofrem igual o cachorro. Não tem isso aqui não, moço. Não é doido, não. Nossa, que nada é de boa. A pedagem aí, tu é doido. Muito. É doido demais. Muito pedagem, doido. Eu acho que quatro, né? Quatro, três, quatro, três. Rapaz, estou perto do homem aqui, estou até tremendo. Oi, velho. Hoje, beleza. Só está de câmera. Já pegaram o peixe? Peixe, sai hoje, hein? Se quiser fazer algum frito, alguma coisa, já tem trairão, já tem piau. Está lindo, Chiqui. Piau, peixe. Vamos lá ver, então, esses peixes. Eu falei que ia ter peixe frito hoje. Eu trouxe o fone do Ardisco. Eu tinha para você aqui o negócio. Belão, hoje pegou não, viu? Quem pegou fui eu hoje, viu? Eu sou o meu irmão no acampamento, é por isso. Aí não tem jeito, né? Está igual o pai do Rio, querendo ganhar de mim, eu dormindo. Vamos lá de boa no acampamento, senhor. Galera, olha o tanto de miocas. Aí sim, moleque. Esse aqui é para nós, senhor. Agora nós vamos pegar os mandibão hoje de noite. Desse jeito aqui, você pega bastante. Agora eu vou mostrar. Deu? O que acha, moleque? Olha o tanto de pião aqui, como pegou. Esse aqui, olha. Desse listradinho aqui, você pega um monte, velho. Esse é o Flamengo? É, o Flamenguinho. Esse é o Flamengo. Top demais, galera. Os cabas já chegaram já rupiando, já, ó. Isso aí, amanhã nós vamos botar um bocado de peixe nele, menino. Vixe, esse listradinho, você pega bastante, filho. Muito mesmo. Vai dar certo. Galera, a Mariana já enganchou o dela aqui, já. Já enganchei. O Claudio já enganchou ali também. Não está enganchando o teu, velho? Não. Está enganchando, não? Nós estamos jogando aqui agora mais perto, gente, agora. Eu vim aqui, que ela não está me faz. Mas está bem aqui, ó. Vai enganchar. A tua linha está mesmo junto da minha? A minha está bem aqui também. Nós estamos tentando pegar o mandibinho aqui, ó. Mas nós já chegou a metade, não foi, Claudio? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para lá. Vamos ajudar os meninos ali a fazer a janta, né? É. Nós ajuda a fazer a janta. Coisa bem simples também, né? Vamos ajudar os meninos a fazer a janta. Um peixinho frito. E depois nós voltamos para cá para a gente estar pescando de novo, né, amor? Tem que estar tratando peixe ainda, né? Tem, tem que estar tratando peixe ainda. Eu acho que tem. É. Vamos ver o que vai fazer ali, que às vezes não... Sei lá o que vai fazer. É. Vamos ver lá agora. Não dá não, mano. Não dá não, mano, não é esse? E aí, velho. Hã? Os caras estão trama, mas não estão... Não, não, não. Eu acho que alguma coisa está errada, tá? Só ouro, outra vez de duas horas e meia. Tá. Tá querendo mudar o cronogramo todo? Tá. Aí vai mudar. Que tu acha disso? Nós vamos fazer a comida agora, né? É. Tá tarde. Ei, eu vou percar a cena. Aqui no nosso caso, você pega, Breno, nós fizemos um trabalhozinho dos lambari. Dos lambari, a fisgaria dos lambari. Você chegou a ver esse vídeo? Tá vendo agora? Nós não viu não, nós não viu não. Ah, deve ser, velho. Olha aqui, você não viu os nós também do casco ou do casco? Ah, é do casco? Ah, eu vou dar o casco, o casco, o casco. Eu fiquei que deseja aí. Ele diz, ele diz, ele diz. Agora nós descontou. 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 Ron yvon. Ô, meu amigo, tamo junto. Ô, Ron yvon. Ron yvon, você tem uma empresa, não tem? Hã? Você tem uma empresa, não tem? Eu tenho uma... Eu sou representante e tem a minha empresa, mas sou representante comercial. Representante comercial das Varas Yamata. Yamato. Iamata. Varas Lumes. As Varas Lumes também? Linhas Gessou, YGK. Isca Nelsin Nakamura. Ah, pô. Iscas Moro de Conto. Ah, pô. Isca Jacal, que são as bonas. As bonas. Eu perguntei se aqui tinha tucunaré, disseram que ali pra cima tem, né? Então, amanhã nós vamos lá. Tem. Então, tem que ir lá. Olha quem trouxe. E esse aqui? Opa! Marcos Meios Pescaria. Marcos Meios Pescaria. Você tá bem, cara? Eu tô bem, vocês? Você pode estar tão agoniado, bicho. O que tá acontecendo contigo? Rapaz, correria do dia a dia, a gente fica meio apavorado. Tem que ter um peixe hoje? Hoje eu peguei aquele peixe que você tava elogiando o Delão, viu, Delão? Essa vez esse vídeo aí eu tenho que me defender, porque lá fui eu que tu peguei, viu? Mas eu... Mas eu... Você já fez também? Eu vi uma coisa, uma coisa aconteceu aqui. O quê? Depois o Kudy chegou, você ficou meio bobo. Ficou, meu bobo. Perdi todo o roteiro do vídeo, porque eu fui perdido. Eu também, ele... Segue sua programação. Começou a programação. Começou a enlouquecer, eu falei, o diabo que tem que se amar. Rapaz, os meninos... Amigos, amigos do canal do Rússio, os meninos chegam aqui, não, e ele falou que eu sou apavorado. Mas vamos lá, a Rússio chegou aqui. E aí, bom, Marcos Mendes? Rapaz, os caras remontam o acampamento, mas eles gastaram nem meia hora. Eu fiquei doido, fiquei perdido. O Rússio queria picar o pé do meu fogão, pô. É, vocês estão sabendo que o Rússio... Tu viu qual é a minha de um pé? Eu queria picar o pé do meu fogão. Não, olha, esse fogão está errado. É, vai ficar ali esse fogão. Não, mas o que é feito que tu queria colocar o fogão no lugar certo? É, fala a verdade, fala a verdade. O Delão queria colocar o fogão no lugar certo. Aí ele botou a cama ali, o Rússio falou, não, vai dar certo aqui, mano. Tá vendo? Eu dei a dica certa. Mas hoje nós não vamos mudar não, gente, porque o Marcos está rochando no vídeo dele, que vai ficar muito bom ainda. Eu estou sabendo aí que eles estão querendo bloquear nós. Nossa, pois é. Não, eu ia bloquear se vocês não vieram. É, se eles não vieram. Mas eu falei desde o início. Eles vêm. Não, não conheço o Lúcio, nem a Mariana, nem o Véio do Rio, mas a gente confia, né? Confia, ó. Nós temos palavras, nós temos palavras. Mas a mãe não falha. Nós não, nós não. Você está aqui defendendo o Delão, mas quem falou de bloquear o C aqui foi o Delão, viu? Foi o Delão? Foi. Eu falei, rapaz, eu fiquei tão ansioso se o cara vai vir, agora o cara não vai vir. Eu tenho que bloquear esse cara, velho. É, não, mas tu tá cancelado. Galera, cancela o Delão aí, pelo amor de Deus. Não, não, não. Aí o cara fez. Como é que ele pode esse pouco bloquear nós? É, eu poderia torcer agora. Vai cancelar esse ganchão fogão dele. Cancela, gente. Aquele bilhinho, ó. E aí, Cláudio, Cláudio, tu acha que é melhor cancelar o Delão? Não, pode, precisa não. Não, não, tá bom. Ele mostra os pontos pra nós. É, não, não. Então agora nós temos que continuar com a amizade. Delão, gente, não cancela o Delão não, pelo amor de Deus. Depois que nós terminar a pescaira todinha aí, vocês pensam. Gente, é brincadeira, gente, brincadeira. Delão, Delão. Gente, vocês inscritos do Hudson, por favor, a brincadeira do lado também, que nós fiz o vídeo, só brincadeira, viu? Ah, já tá pedindo desculpa. Foi pesada a brincadeira, né? Foi pesada a brincadeira. O bicho tá esmagacando no ar no vidê, cara. É? Olha. O que que tu acha? Não, bicho. Ei, Cláudio, vamos desmontar aquela barra lá e vamos embora. É longe. Não, não, gente, não, 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 peraí, 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 peraí. Vocês conhecem a Mariana Campo e Pesca? Tá, imagina, a gente tem que duvida por causa do rango, velho. Pois é, o melhor duvida, o rango, que as trem rumar, picadinho, cheio de verdura. Mano, então vamos fazer o seguinte, então, ó, então vamos fazer o seguinte. Hoje não, mas amanhã nós fazemos um almoço bom. Mas hoje nós vamos fazer o quê? Olha pra nossa conta, então, pode ser? Pode ser. Uai, já tá valendo, nós estamos cansados, mas foi 400 quilômetros. Não é fácil. Aí você vai aproveitar nosso fogão, que você queria chutar nosso fogão? Cara, eu vou mostrar pra vocês aqui o fogão. Ô, os caras não trouxeram nada, velho, os caras acharam um negócio de um ventilador. Ventilador, velho. Mas é raiz, meu Deus. Ventilador, já cozinha, já sopra. Nossa, gente, vocês não acreditaram nesses caras não, pelo amor de Deus. Você já viu um fogão de ventilador? Fugão ventilador. Ô, os caras cavaram aqui, ó. Os caras cavaram, meteram umas pedronas, ficou um trem bem rústico mesmo, velho. Coisa das cavernas mesmo, galera. Pô, mas ficou massa, velho. Não ficou, Cláudio? Ficou bom. Ficou top demais, velho. Mas você não entendeu o negócio aqui, ó. Isso aqui, ó, deixa eu explicar pra vocês o fogão, o negócio aqui, ó. Vai explicar. Vou explicar pra vocês. Isso aqui é pra nós fazer carne. Ah, é? Esse aqui, ó, esse aqui é pra nós fazer arroz, ó. Tá vendo? Ah, tem uma lata, rapaz. Aqui, ó, isso aqui é fogão de duas bocas, ó. Aqui vem, aqui vem o arroz e aqui o de jarado, ó. Ó, aí, ó. Não cai, moço, ó. Viu porque que é o ventilador? Explico. Rapaz, o homem agora explicou mesmo, moço. Nós não temos uma lata dessa de tinta lá, não, Cláudio. Tu acha disso? Quando nós for daqui nós tem que levar, né, Cláudio? Dois fogão, moço. Ó, isso aqui é quase um boca de dragão. Claro, agora o homem tá jogando o boca de dragão no inferno, né, Cláudio? Agora, olha lá, Cláudio, toma essa latinha ali, Cláudio. Ô, olha aqui. Cláudio, toma essa latinha, Cláudio. Ei, fala pra ele, Cláudio. Tu acha que isso... Não dá nem o chaminé do boca de dragão. O cara de descabezas. Cláudio, olha aí. Ô, Cláudio. Toma a fecha. Cláudio, olha aí. Respeita o boca de dragão, macho. No dia que ele for lá, ele vai ver o bicho. Fim, pra carregar o boca de dragão... Eu vou lá, hein? Vou lá, hein? Pra carregar o boca de dragão, é três... Quatro pessoas com ele aceso, tá no tolo. Olha pra você ver tanto que o boca de dragão dá trabalho. Nossa, que é só um. Esse é o outro bicho. Assim, quando ela joga, pega fogo assim tudo. Pega, o treino é diferente mesmo. Galera, agora nós vamos adiantar aqui a janta. E segura aí que daqui a pouco vai vir uma janta top das galágras pra vocês aqui. Fugão ventilador. Ah, papai. Aqui não, menina. Ô, que fogo aqui atrás da salabana. Mas eu vou falar agora pra vocês. A gente tem que dar os créditos, né? O chorrão selvagem. Aqui, ó. Delão, Delão. Não, quer chorrão selvagem. Não, Delão. Vai puxar a salvação do Delão. Delão. Delão, pescador. Pescador, isso. Aí, moleque. Ah, tá puxando a salvação do Delão. Quer chorrão selvagem, amor. Você quer mudar meu sentido? Eu tô só olhando. Vai ficar bom? Vai. Vai que tem tempera secreta. Top pra caramba. Top pra caramba, né? O Rony volta aqui de camarote. É, Rony, vai só chichinho. Só tomando a cervejinha dele. Tem que hidratar. Tem que hidratar. E eu tenho pra falar uma coisa. O filho do Delão é cachorrão selvagem. Ah, é? É, Flávio. Hã? Eu tô com esse cabelo branco a mais, bicho. Ô, isso aqui é... É charme, hein? É charme. Nossa, é mesmo. Caiu uma tinta aqui, velho. É dos dois lados, Flávio. É dos dois lados. É dos dois lados. Nego, vou arrumar a tinta pra tu. Não, isso aqui é nascença mesmo. Eu tenho mais, mano. Eita, meu pai. Olha só, gente. Top demais da conta, gente. Que que é isso, hein? Olha, gente, isso aqui, ó. Nós mudou o cobre de lugar porque a gente começou a chuva. Começou a chuva aqui e a gente tá sendo top, velho. O negócio tá internando, tá? O disco? Não, o... Ah, o negocinho, o ventilador tá. O ventilador tá derrubando a gente entrou, pô. Falei pra vocês que esse ventilador aqui não era... Não era do... Tem que brincar do seu fogão, velho. O ventilador não tinha parado o pé do Inmetro. Não ia falar não do ventilador, não, velho. Não foi justo aí embaixo, velho. Tem que sofrar aí agora, né, o ventilador. Não passou do pé do meu. Passou, não. Eu sabia que esse ventilador não ia dar certo. O ventilador, tem que ver, não? Eu acho que se brincar, acabar com a gente cair todinho lá embaixo, velho. Meu povo, do céu. Galera, e hoje no Masterchef Cachorrão Selvagem. Não, moço. Galera, o homem fez aqui, ó. Ele tá com vergonha. A Marina temperou e ele foi lá e frituou as bisteca. Saladinha top demais da conta. O arroz? Soltinho. Chama o arroz. Arroz soltinho, soltinho, soltinho. Mostra. É, moleque, a panela aqui, rapaz. Eu acho que o povo achava que não ia comer há muito, né? Eu acho que acho que não ia comer há muito. Mas, ó, aqui diz que bagaça, menino. O homem diz que não bota pouco, não, menino. E ele não tá aqui pra fazer feirão. Vem, Cláudio, Cláudio. Cadê a pimenta? A pimenta lá no Porta Mala. Vamos buscar, né? Porque a pimenta é desse rapaz aqui. Não, se quiser fazer isso, não. Ele falou que o ar, né, lá, foi fraco. Vou comer essa pimenta com farinha. Eita. Cláudio, Cláudio, tu acha que vai aguentar? Não sei não, o outro chorou. O outro chorou, né? Vai comer com o quê? Com farinha. Não, Cláudio, Cláudio, vamos lá buscar a pimenta. Vamos lá buscar a pimenta dele. Vai lá, nego, busca a pimenta. Não, Mô, corta essa parte aí, tô brincando. Corta essa parte aí, tô brincando. Brincando? Tô brincando. Corta essa parte aí, tá doido. Pimenta com farinha. Brincando? Eu vou chorar, busca a pimenta. Vai ter que comer. Vai ter que comer. Se lascou. Vai se lascou. Falou? Falou, vai ter que comer, né? Belão? Belão. Eita. Cachorro selvagem, não brinca não. Tima lá pra você ver. Intima cachorro selvagem, você vê? Eu tenho uma boa, mas eu vou dar uma boa depois a gente foi. Agora vamos te matar. Ele tocou fogo pro... Agora vamos te matar. Bora pegar a pimenta, vamos buscar a pimenta. Agora eu vi que... Ei, Marcos, tu é mineiro? Sou mineiro. Na volta que eu tô não buscar a pimenta. Ei, Marcos, tu é mineiro? Aqui tu é mineiro, aqui é baiano, rapaz. Baiano. Eita, péssima. Não, eu vou dar pra ele. Dá, eu tenho uma boa, mas primeiro eles vão comer essa, depois eu vou dar uma boa. Essa é de gramada. Não, 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 ele tá colocando comida, vamos lá buscar. Vamos lá buscar. Vamos lá. Vamos lá. Faz lá, quer ver. Galera, chegou a bruta. Eu vou colocar, tu confia? Chega, vem sacolada. É, moleque, essa aí foi que o ar chorou, mano. Maragueda nem é. Ei, cachorro, coloca aí, machuca aí pra nós ver. Você que eu posso beber? Ixi, o bicho tá desafiando, Cláudio. Adelo, coloca aqui. Deixa eu falar pra você, Adelo. Você honra o canal Marcos Mendes, que eu sou faria-se. Eita, Cláudio, vamos ver, vamos ver. Pera aí, agora é honra, Adelo. Agora é aqui, agora é honra, Adelo. Não, machuca, não mistura, não. Vou passar um pouquinho no barranco aqui. Não, machuca, não mistura, não. Mistura, você já cuida, porra. Claro, o cara tá misturando todinha, Cláudio. Ele vai nem achar uma pimenta, não. Ela beba, tem gasolina, hein, moço. Rapaz, eu sou... Espera, ele dá uma sensação, pelo menos, 5 colheradas. Ah, rapaz. Cadê, dá um gosto de refriarante pra ele, Cláudio. No Vardenão, é fraca. Nossa. Que isso, mano? Honra, amor. É mais fresca as carinhas dela, pelo amor de Deus. Acho que ele tá começando a suar. Coitado, hein. Coitado, o oi tá ficando meio bugaiado aí. Quer pimenta ardida? Posso dar uma xeringada no prato dele? Não é braba, não. Não, é. É, lixo o oi tá, uma tua. É, então, então, fraca é oi. O homem é frouxo? Põe aqui nessa perninha aqui. Não é possível. É fraca, oi é frouxo. Vem cá, agora ele vai. Eu sou sincero, a dela é ogro, a dela é cachorro seu vai. Ou sem boca, né? É. Não, é possível, não. Não, é sacanagem também. Os caras botou, se você quiser, eu vou vendendo em pós pequenos. O cara botou só pra mim, só o óleo. Rapaz do céu. Nossa, não tem coragem, não, Marcelo. Não, Marcelo. É, é, bota aqui. Não, Marcelo. Vai negar, Marcelo. Não, Marcelo, não. Não, Marcelo, bota pra dentro também. Agora desgramou. Olha pra câmera. Ah não, gente, para. Não ardeu não? Não, eu não costumo ar, vi. Claro, eu tô falando, Claudio. Eu não disse que não ardia. Eu falei, nós comemos no almoço, eu falei, essa pimenta não arde. Deixa eu colocar aqui pra mim. E cadê a pimenta? Eu vou colocar lá. Não, não sei, não sei que nem lá não, vi. Pra nós, vamos ver, né? Vixe, Claudio. Os homens chamou de molho, Claudio. É molho, né? Bora, moçada, chegou a melhor hora. Melhor mesmo. Olha só que arroz. Então eu vou com uns copos de água, Mar. Rapaz, meu nariz, nossa senhora. O mineiro aqui tá... Morro. Olha, sai o arco do nariz. O nariz já tá esfreio na água, já. Tá falando, meu. Até agora não passou a agir da língua. Não. Tá puxando no nariz aqui, faz a hora aqui da pimenta. Eu vou na manha. Olha, gente, tem mais. O que que eu tô falando, tá falando? Carna ali é muito. O Clá tá fritando ali mais. Não, é gostosa. Ela é arde, mas ela é suportável. Chora não, não. Não. Dá pra chorar não? Não, eu chorar é demais. O que que é isso? Amor, não dá a cheringada, não. Não dá a cheringada, não. A cheringada é problema. Aqui tem que abrir, entendeu? Aqui, ó. O Cláudio, tem frato aqui, ó. Tá, não. Pode ir. Ah, esse aqui é ótimo. Esse aqui é delicioso. Olha, com uma... Essa aqui é da cheringada, né? Essa aqui é temperadona. É, mas é engraçado, né, filho? Você fica botando um tanto assim no seu prato. Você só pinga, né? Você viu? É na cunha, macho. Aqui tem esse negócio tão. Você é muito espertinho, palestrinha. Aqui tem esse negócio da cunha aqui, ó. Amigo, fez nós pegar, colocar. O Adê é botar tanto de pimenta. E o nudeiro só pingou. Três gotinhas. E a pimenta conhece do veneno. Essa aqui é pra nós. Essa é pra nós. A deles é essa daqui. Essa aqui é da revisita. É, a revisita hoje é a nós. Ah, não. Então essa aqui é das pessoas que são daqui já. Essa é da revisita. Gente, olha só. Hoje é bem simples, tá, pessoal? Arroz branquinho. Top. É melhor, hein? Uma saladinha de tomate. Uma carninha de porco aqui, ó. Chama no best. Ele tá caçando pegado, que ele não é besta. Olha, rapa, hein? Mas ninguém tá pegando pegado mesmo. Que isso, filho. Qual que é a pimenta? É essa aqui, Mariana? Não, o senhor começa daqui, ó. Começa daqui que é melhor. O senhor começa daqui. O senhor gosta mais brabo. Ah, então quando ela dá mais brabo é esse mesmo. A gente fica brabo também. Será que até o Ron Yvon vai arrochar? Não é possível. Eu vou jogar de uma vez, né? Rapaz. Não, Mariana, não vou nessa, não. Você tá louco? É, ela aqui cai nunca. O Ron Yvon não vai, não. A gente tá de idade, viu? A idade é sua bunda. Vai ferrar, mano. Não, é forte, Nivão. Não, não vai devagar. Pessoal, ó. E é isso aí. Quem gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal do Velho Rio Original. Mariana Pescampo. E não esquece de passar lá no canal do meu amigo Marcos Mendes Pescarea. Vai ter muito vídeo aqui ainda desse acampamento. Gente, hoje só começou. Hoje é só o começo. Nós chegamos atrasados. Nós chegamos atrasados. Mas vai ter muito vídeo massa, beleza? E tchau, obrigado pra vocês. E até o próximo vídeo. Ah, vamos fazer uma brincadeira aqui agora? No final desse vídeo, vocês vão comentar aqui. Pimenta. Beleza? Comenta aí. Pimenta. Tchau e obrigado pra vocês. Valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto